Boa noite, paz na minha casa, essa é a oração que nós vamos pedir hoje, paz na minha casa, quem é que não precisa, quem é que não quer paz na sua casa, então por favor, nos nossos comentários agora, escreva aí agora, paz na minha casa, coloque agora nos comentários, paz na minha casa, eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento a paz vai chegar na sua casa, que a paz vai reinar dentro do seu lar, que a paz vai estar dentro da sua casa, há muito tempo existem pessoas que não tem paz em casa, e se isso está acontecendo com você, isso tem que acabar, tem que ter paz na sua casa, quem sabe você vive numa casa que só há gritarias, brigas, sabe, é uma confusão constante, como que eu vou mudar isso? Primeiro você mudando, primeiro você entendendo que isso não é normal, porque há quem já tenha aceitado isso como normalidade, a pessoa está tão acostumada com os gritos que acha que é normal todo mundo gritar, brigar e viver esse inferno, não é normal, isso não pode continuar assim, isso não vai continuar assim, e nós estamos aqui para ajudar você a mudar isso, então não fique assim, não viva assim, na sua casa tem que haver paz, e vai haver paz, a paz de Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vai reinar em cada lugar da sua casa, Então eu quero nesse momento que você escreva aqui, Jesus traga paz na minha casa, Jesus traga paz a minha família, Jesus traga paz para mim, e Ele vai te trazer paz, acredite no que eu estou te falando, por maiores que sejam os problemas, os obstáculos, as dificuldades, sabe, as situações adversas que você esteja vivendo ou enfrentando, a paz vai entrar no seu lar, Então eu quero que você escreva aqui agora, nos comentários, Jesus traga paz a minha casa, traga paz a minha família, traga paz a minha vida, e você vai perceber que essa paz vai contagiar a sua casa, a sua família, as pessoas que você ama e quer bem, porque a oração faz bem, e eu já vou trazer uma promessa para você, E nesse momento, se você não é inscrito no nosso canal, todo dia, à noite, de manhã, e na hora do almoço, nós temos uma mensagem com a oração, então clique aqui em inscrever-se, depois ativa o sininho, depois ativa a palavra todas, porque todo novo vídeo você será comunicado, e agora, já deixa aí o seu like no gostei, clique ali, isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas, E eu quero dizer a você, a paz vai reinar na tua casa a partir de hoje, olha o que diz aqui o texto, Salmo 127, A menos que o Senhor edifique a casa, aqueles que edificam trabalham em vão, quer dizer, se Deus não abençoar a nossa casa, se Deus não trouxer paz a nossa casa, se Deus não guardar a nossa casa, do que vai adiantar? Então, Deus é quem vai estar à nossa frente, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, nos protegendo, nos livrando e nos abençoando, e eu quero agora, me unir a você, e pedir a você, que você se una a mim, nesse momento de fé e oração, Seu nome já está ali, você já se inscreveu, já fez o pedido, então, Senhor, edifica a minha casa, protege a minha família, me livra de todos os males, me guarda para que haja paz no meu lar. Deus, em nome do teu filho Jesus, nós oramos agora com todas as nossas forças, pedindo ao Senhor, que neste exato momento, traga a paz a esta casa. Quanta gente, meu Deus, está vivendo num lar de gritarias, de brigas, de desarmonia, as crianças, Senhor, estavam até traumatizadas por tanta gritaria, isso não é saudável para ninguém. Então, meu Deus, que isso acabe agora, que essa casa seja tomada pela paz, que essa casa seja tomada por alegria, que essa casa seja tomada por força, que essa casa seja invadida pelo teu amor, pelo teu poder, que todas as pessoas que estão comigo agora, nesse momento, sejam agraciadas, protegidas e abençoadas. Que nenhum mal lhes suceda, que praga nenhuma chegue a elas ou a sua família, que elas todas sejam agora protegidas por ti, que o Senhor possa cercá-las com teu anjo protetor e dar a essa pessoa segurança. Aos filhos, aos filhos, aos pais, aos avós, dá saúde, Senhor, traga saúde a todos os entes queridos, a todos que estão agora ouvindo essa oração, a todos que ouvirão depois que ela compartilhar com alguém, onde quer que ela esteja, onde quer que ela se encontre, que o Senhor manifeste o teu poder, trazendo a mais absoluta alegria, felicidade, prosperidade, saúde, para que em todos os aspectos da vida desta pessoa, ela seja abençoada. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu lar e que a paz esteja presente, protegendo, iluminando e guardando, que nunca mais se ouça um grito, uma discussão dentro desse lar. Amém. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que aonde quer que a sua família esteja, nesse momento ela está sendo abençoada. Não duvide do poder de Deus, de que Ele é poderoso para te dar forças, para vencer as batalhas da vida. Respire bem fundo, siga a jornada. Vamos construir um novo tempo, um novo momento nas nossas vidas e você pode ter a mais absoluta certeza que a luz de Deus vai guiar você e que você há de vencer cada um dos desafios que você tem. Cabeça erguida, respire fundo. Vamos seguir a jornada dos vencedores, porque com Deus você pode vencer qualquer batalha. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e nós temos a certeza que a luz divina está guardando e abençoando a sua vida. Um prazer estar aqui. Compartilhe essa oração com mais pessoas, envie para o seu grupo de família no WhatsApp, tá bom? Saúde, paz e prosperidade.